José Sergio Leite Lopes publicou O Vapor do Diabo em 1976. Ele chegou na Zona da Mata Pernambucana como um membro de uma turma de antropólogos do Museu Nacional, UFRJ, investigando as dinâmicas da plantation do Nordeste açucareiro. Eles abordaram várias partes do complexo produtivo e social da região. Leite Lopes escolheu a parte industrial, os trabalhadores dentro das usinas de açúcar. Ele estudou a usina Catendi, que virara famosa nos anos 30 e 40, quando a grande usina foi comandada por António Ferreira da Costa Azevedo, tenente. Leite Lopes chegou depois do surgimento dos produtores sulistas, fase no longo declínio e estagnação de açúcar em Pernambuco. Nos anos 90, Catendi virou famosa mais uma vez, quando os donos fugiram dos seus débitos e os trabalhadores tomaram conta da propriedade. Então começou um experimento de autogestão. Eu fiz a minha primeira visita à Catendi em 2002, e vários meses depois, eu li O Vapor do Diabo pela primeira vez. Eu estava fazendo pesquisa para o doutorado, tentando entender as experiências dos trabalhadores rurais da região ao longo dos processos de modernização agrícola e transformação agroambiental. Eu queria entender como aquelas experiências tinham influenciado as decisões dos trabalhadores de se mobilizar em grandes greves em 1963 e 1979. O Vapor do Diabo não só foi escrito exatamente durante um período que me interessou, mas o livro me deu estruturas interpretativas para entender a cultura trabalhadora na região. Leite Lopes explicou como trabalhadores na usina e como o trabalho na usina foi vivido e entendido, e de fato como a vivência foi produto do entendimento. Atento à linguagem dos trabalhadores, Leite Lopes identificou categorias centrais, por exemplo, artista, profissional, servente, cada uma com sentidos específicos dentro da usina. Em total, ele criou um arcabuço heurístico para interpretar a vida produtiva. Leite Lopes encontrou entre os trabalhadores um sentido comum de cativeiro também, sentido que Ligia Sigout encontrou entre os trabalhadores rurais durante pesquisa feita nos mesmos anos. Como Leite Lopes descobriu, os operários geralmente tinham vindo do campo. As ligações entre os dois meios eram sempre presentes. Trabalho no canavial pairava em cima do discurso dos operários na usina. E a organização de trabalho dentro e fora era completamente moldada pelas hierarquias rigorosas da cultura de cana. O vapor do diabo é uma leitura essencial para entender aquela cultura e a sua história. Tchau. 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 Tchau.